Fala galera, professor Jackson Leme falando, estou aqui para trazer mais uma aula para vocês, tá certo? Nosso ambiente virtual, né? E galera, é o seguinte, nós vamos entrar na temática bem interessante, bem legal mesmo, que é dança de salão. Inclusive, será parte do tema da avaliação de massa, tá bom? No final desse vídeo, eu vou estar explicando um pouco sobre avaliação, então, não perca o vídeo, assista até o final, beleza? Vamos lá para a nossa apresentação de slides, né? Para que você possa entender bem legal aí sobre as danças de salão. Professor Jackson Lima, né? Você já me conhece, componente curricular é educação física e hoje a temática de hoje é dança de salão e é a primeira aula sobre dança de salão, galera. Primeira aula de salão, vocês vão ter, tá bom? Vamos lá. Olha só galera, várias pessoinhas aí, né? Desenhos de pessoas pulando, saltando, se divertindo, né? Dançando. Olha que legal, né? Observem a imagem. Galera, a dança, vocês já sabem que são manifestações corporais, né? Vocês sabem que são manifestações culturais de um local, né? Sabe que através da dança você promove o bem-estar, a alegria de estar praticando aquela atividade, até ganhar resistência no corpo. Vocês sabem que na dança, né? Tem aquela famosa frase, né? Quem dança seus males, eles espantam, né? Nós temos aí a figura do cavaleiro, né? E da dama dentro da dança. Então, olha só a imagem, vocês vão observar que temos diversos tipos de pessoas dançando, né? Olha que bacana. E a dança, galera, ela faz, né? Com que você tenha a sensação de bem-estar, de alegria, leveza, tá bom? Então, quem dança torna uma pessoa mais leve, é verdade isso? Sim, é verdade. Muito verdade. Na dança de salão, galera, olha só esse ambiente, né? Essa sala aí, que vocês estão observando, a sala dos sonhos, né? Que toda escola deveria ter, olha que bacana. Imagina só, né? Se todas nossas escolas tivessem uma sala como essa, para a dança, né? Bem arejada, com peso adequado, né? Com espelho bem grande, bem iluminada. E nós temos aí, galera, dentro desse ambiente, né? Essas pessoas fazendo a dança, tipo de dança de salão. Observem a postura, postura, né? Postura bem estética, bacana. Nós temos aí a figura da dama e do cavaleiro, né? Que é como nós chamamos o homem e a mulher dentro da dança, tá certo? Nós chamamos dessa maneira. E nós temos aí a posição, né? Do cavaleiro, por exemplo, nessa imagem, nessa imagem do lado direito, de maneira cordial, né? De maneira, digamos assim, bem clássica e cordial, convidando, pegando aí na mão da dama, né? Pegando na mão da dama, talvez de maneira um pouco delicada e cordial, vamos dizer assim, né? Fazendo aí esse gesto. E galera, vale ressaltar que esse é um tipo de público, né? Que faz acontecer a dança, né? Mas nem sempre são não apenas damas e cavaleiros, né? Homens e mulheres, mas temos rodas de dança, né? Onde também temos a figura de duas pessoas do mesmo sexo dançando, tá certo? Você vai também presenciar esse tipo de dança, nesse século em que vivemos, né? Não apenas as duplas, né? Os casais, né? A galera que vai dançar, nem sempre é a figura da dama e do cavaleiro, tá certo? Então, nós temos que entender isso, né? E visualizar isso no momento em que nós vivemos hoje, tá bom? E nós temos aí, galera, né? Um salão de dança. Nós temos diversos tipos de dança de salão, certo? A valsa, nós temos samba de gafieira, nós temos o forró, que nós gostamos tanto aqui, né? E são danças características dessa temática dança de salão, bom? Observem que as danças, elas são praticadas não só nas escolas de dança, nem nas academias de dança, né? As danças, elas são praticadas também em clubes, né? Por exemplo, tem aquele forró da terceira idade, né? Onde semanalmente tem uns encontros, né? O pessoal ali da terceira idade vai dançar, vai dançar bastante em alguns locais. Aí nós temos esses bailes, né? E galera, não vai só o pessoal da terceira idade, tá certo? Forró aí, que chamamos aqui no Ceará, forró dos velhos. Não vai só o pessoal da terceira idade não, tá bom? Mas muita gente nova também para dançar, certo? E se você tiver a oportunidade de ir um dia, você vai observar que o pessoal da terceira idade se garante muito na dança, se garante muito no forró. Então, nós temos a dança também em festas comemorativas, galera. Não só em baile, não só em encontros semanais como esse no forró da facilidade, mas também nós temos em festas, né? Em comemorações, comemorações, por exemplo, no dia do município, né? Na festa de São João, por exemplo, nós temos aí a dança presente, né? Nas festas, galera, nas festas comemorativas até, a gente pode citar, né? De aniversários do município, né? Por exemplo, nós temos a apresentação de dança, né? Festivais, como o Festival do Jazz e do Blue. Nós temos também na escola, né? A dança em algumas datas comemorativas e também nas aulas, né? Então, nós temos a dança presente aí. Todos os momentos da nossa vida, tá bom? Nós temos danças, nós temos até igrejas, né? Que tem a parte da dança, né? Isso é bem legal. Nós temos a dança também nas festas que as pessoas frequentam, né? Nos bailes, nas baladas também tem a presença da dança. Então, isso é pra você se situar como existe a dança aí em vários locais, tá certo? A dança como geral eu tô falando, galera. Olha só, já, professor, perguntinha já aqui, sim. Escreve aí no seu caderno e responde. Considerando, né, os participantes da dança de salão, assinale a alternativa correta. Olha só que legal. A alternativa A, as danças de salão, observem o comando, tá bom? Da questão, galera. Assinale a alternativa correta. A dança de salão, são praticadas, né? As danças de salão, desculpa, são praticadas obrigatoriamente por casais como integrantes do sexo oposto, homem e mulher. Vamos pensar, pensa aí, se você acha que é essa, você marca. As danças de salão, são praticadas apenas por idosos. Vocês acham que é essa? As danças de salão, não podem ser praticadas por pessoas com deficiências físicas, por exemplo, amputados. Hum, será? As danças de salão, não podem ser praticadas por qualquer pessoa, independente do gênero ou da dupla. Então, pensa aí, qual dessas questões é a correta. Pensa aí. Dá pausa no vídeo. Pensa bem qual é a alternativa correta. E marca aí, certo? Já pode também escrever aí no seu caderno. Bom, coloca já aí no seu caderno também. Vamos lá, galera. Coloca a cabeça pra funcionar, hein? Coloca a cabeça pra funcionar. Dá pausa, beleza, volta. Vamos corrigir, vamos para a resposta. Vamos para a resposta. Se você marcou a alternativa D como correta, você acertou, galera. Você acertou. Olha aí que legal. Você acertou. Olha só, galera. Vamos ver por que seria a alternativa D, a alternativa correta. Vamos lá pra analisar a alternativa A. As danças de salão são praticadas obrigatoriamente por casais com integrantes do sexo oposto? Ah, não, né, galera? A gente viu que tem outras possibilidades, né? As danças de salão são praticadas apenas por idosos? Claro que não, né, galera? A dança de salão é praticada por toda e qualquer pessoa que queira praticar, não só por idosos, né? A alternativa C. Vamos ver por que não é a alternativa C. As danças de salão não podem ser praticadas por pessoas com deficiências físicas, por exemplo, amputadas? Claro que não, né, galera? Claro que pode, sim, ser praticada por pessoas com deficiência física, né? Cadeirantes, amputados, é... A galera aí que é deficiente visual ou deficiente auditivo, né? Podem, sim, participar de danças. Ah, professor, como é que uma pessoa deficiente auditiva consegue dançar? Como ela vai escutar música? Incrivelmente, né, galera? Existem algumas pessoas, grupos de dança até deficientes auditivos, onde eles sentem a pulsação do som, né? Sentem a vibração do som. Olha que legal, eles conseguem fazer no ritmo correto. Nós temos aí a alternativa D. As danças de salão podem ser praticadas por qualquer pessoa, olha aí, sim. Independente do gênero, né? Se é homem ou se é mulher, pode praticar, sim, a dança de salão. Não só pode como eu aconselho praticar, então não só pode como deve, né? Olha aí, que interessante. Se você marcou a correta, comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo se você marcou a alternativa correta ou não. Se foi fácil, se foi difícil, tá bom? Você pode comentar aí. Olha, mais uma. Essa daqui eu quero ver se você vai acertar, hein? O que é mais difícil? Assinale a alternativa que contém apenas danças de salão. Vamos lá. Alternativa A. Tango, samba, de gafieira, reggae e funk. Olha. A. B. Valsa, forró, salsa e chachachá. C. Forró, freestyle, dança, de gafieira e valsa. Samba, de gafieira e valsa. Ó. Letra alternativa D. Samba, de gafieira, bolero, breaking e zumba. Galera, eu vou dar um bisu pra vocês, uma ideia. Faça essa questão com o sistema de eliminação. Vai eliminando a que você acha que é errada, tá certo? Beleza? Vamos lá. Vou dar um tempinho pra vocês responderem aí, tá bom? Você pode dar pausa ou você pode também ficar aí já escrevendo a questãozinha no seu caderno, tá bom? No seu material aí de educação física. Vai lá e eu vou dar um tempinho pra vocês. Pensa bem qual seria a alternativa correta. Tinta doença. Tinta doença. Tinta doença. Olha só, vamos lá, galera, de resposta, já deu tempo, né, pra você pensar, marcar. Vamos lá. Se você marcou a alternativa B, você marcou a alternativa correta, tá bom? Olha só, vamos ver por que que as outras alternativas não são danças de salão todas, né? Por que que as outras alternativas têm algumas danças que não são danças de salão? Vamos lá. Tango, beleza. Samba de gafieira, beleza. Reggae e funk, galera. Então, a gente já elimina, né? A gente já faz a eliminação, tá certo? Porque não são danças de salão. Forró, show de bola. E freestyle, não. Freestyle, galera, estilo livre, tem a ver com dança de rua. Não, 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 não. Não é dança de salão. Letra alternativa D. Samba de gafieira, show de bola. Bolero, show de bola. Break. Não, break não, galera. Break tem a ver com dança de rua também. E zumba também, você observa que não tem a ver com salão, né? Agora vamos para a alternativa correta. B. Balsa, sim. Forró, sim. Salsa, sim. E chachá. Olha, agora sim eu tenho a alternativa correta. Todas essas danças são danças de salão, beleza? Olha que atividade legal que vocês vão fazer agora, nesse minuto que você está assistindo o vídeo. Você vai fazer o seguinte, galera. Você vai fazer uma pesquisa, na verdade, uma entrevista, tá bom? Com uma pessoa da sua casa. Você vai perguntar a essa pessoa, certo? Ou a essas pessoas, as seguintes perguntas. Quais as suas vivências com a dança de salão? Quais são as suas vivências com a dança de salão? Você vai escrever a resposta e a pessoa vai lhe dar aí com o seu entrevistado. Quais os ritmos que você costumava dançar? Coloca aí. Isso você vai fazer entrevista com a pessoa na sua casa. Em que locais praticava a dança de salão? Olha. E a outra pergunta que você vai fazer. Quais os fatores motivacionais para a prática da dança de salão, tá bom? Quais são os fatores motivacionais aí para a prática da dança de salão? Quais são os fatores que motivam essa pessoa, motivavam essas pessoas a fazerem, a praticarem a dança de salão, tá bom? Então, você vai aplicar esse questionário com a pessoa aí da sua casa, tá bom? Vai fazer tudo no seu caderno bonitinho aí para que a gente possa acompanhar você nessa atividade, ok? Tá tranquilo? Se tivesse um tempo para você fazer agora, seriam uns 15 minutos. Você correr atrás de uma pessoa aí na sua casa e fazer, tá bom? Mas, como você pode dar pausa aí no vídeo, né? E fazer isso, eu não vou deixar 15 minutos o vídeo rolando aqui para vocês, não, tá bom? Vou já passar para o próximo slide. Então, faça aí, faça no seu caderno bonitinho e anexe lá no seu mural, na Iônica, tá bom? Então, vamos retornar um pouco sobre o que a gente aprendeu, né? Que as danças de salão, elas podem ser praticadas por homens e mulheres, né? Por cavaleiros, né? E damas, tá bom? E também pode ser feita a dança aí, algumas vezes, do mesmo gênero, né? Sem problemas, você vai ver isso em alguns locais, pode presenciar isso, isso aí sem problema nenhum. Nós temos aí algumas danças de salão, que vocês viram, né? A valsa, o chá-chá-chá, o samba de gafira, o forró. Nós aprendemos que as danças estão presentes aí nas festas, nas comemorações, em dias festivos, dias comemorativos. Como aniversário da cidade, do estado, como festas juninas, como festas que as pessoas participam, né? E aqui a gente tá vendo o pessoal solto, livre, né? Dançando, se divertindo, né? Trazendo aí bem-estar, tá bom? Além disso, galera, nós aprendemos aí um pouco mais sobre essa vivência da dança. Mas por que aprender sobre isso, galera? Por que eu tenho que aprender sobre dança? Por que você tem que aprender sobre dança, né? Um dos motivos pelos quais nós temos a aula de dança, né? Essa temática aqui do nosso componente curricular, é pra que você não passe vergonha, por exemplo, numa festa. Oi, professor, sério? Que pra isso, sim, com certeza, tá bom? Tem gente que vai pra uma festa e não tem coragem de dançar, porque acha que não sabe. Porque nunca teve essa experiência na escola, por exemplo, né? Porque nunca aprendeu um passo de dança. Olha aí. E aí, você tendo contato já com essa temática, né? Fazendo as práticas das aulas de educação física sobre danças, no futuro, quando você chegar numa festa comemorativa, num aniversário, você vai expressar, sim, né? Expressar-se através da dança, vai participar, vai se socializar, sem medo, né? Então, com bastante naturalidade, trazendo, assim, um bem-estar pra você, né? E você vai fazer aquilo e todo mundo vai perceber que você tem uma noção, pelo menos básica, de dança. Isso aí vai ser bem interessante no futuro, tá bom? Outro fator pelo qual é interessante que você aprenda hoje sobre dança é quando você tiver uma apresentação teatral, né? Uma apresentação sobre dança, você não ficar ali, como a gente fala aqui, né, popularmente, boiando, sem saber o que tá acontecendo. Não. A partir do momento que você tem esse conhecimento prévio sobre a dança, você vai entender se aquela dança é uma dança de salão, né? Você vai entender que tipo de movimentos estão sendo feitos, de que tipo de cultura está sendo apresentada ali, de qual região, de qual local está sendo retomada, aquela cultura, né, que está sendo apresentada, aquela cultura através da dança. Então, é bem importante que vocês aprendam, sim, sobre a dança de salão. Muito bem, pessoal. Iniciamos mais uma etapa, né, em nossos estudos, que é essa temática sobre dança. E vamos que vamos para as próximas aulas, tá bom? Mas, antes de finalizar, eu queria só comentar com vocês sobre o nosso trabalho. Nosso trabalho, não. Aliás, né, galera, a maneira correta de falar, a maneira formal de falar, nossa avaliação de março. Nossa avaliação de março vai ter tudo a ver com a dança. Como assim, professor? Sim, vai ter tudo a ver com a dança, porque o tema da nossa avaliação de março é danças no Brasil. Olha só que bacana, danças no Brasil. Sim, danças no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação. A avaliação de vocês vai estar disponível no mural, no mural da Iônica. E lá vai estar descrito dessa forma que eu vou falar para vocês. Vai ter lá, danças do Brasil. O disposto 1.0, né? Escolha da região. A escolha da região do Brasil que você vai apresentar a dança, vai apresentar o seu trabalho, vai ser escolhida por meio de distribuição pelo professor. Então, eu vou distribuir aí os temas para vocês, tá bom? De acordo com o seu número na chamada. Se você não sabe o seu número da chamada, aí nós comenta aí embaixo, que eu já vou ver outra possibilidade de estar disponibilizando o tema para vocês. O formato do trabalho, galera. Eu preciso que o trabalho tenha capa, tá certo? Com o nome da escola, o nome do componente curricular, o nome do professor e o nome do aluno. O trabalho deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Lá embaixo vai ter o modelo de capa, tá bom? A prática do trabalho. A prática deverá ser apresentada por meio de um vídeo criativo, fotos, danças e músicas sobre a região que você foi contemplado, a região que você pegou aí para fazer o trabalho. Os trabalhos mais bem elaborados, galera, serão expostos no Instagram da escola, mas com a prévia autorização do aluno e da família, tá bom? Dos pais. Beleza? Até aí tá tranquilo, né? A data do trabalho, galera, da entrega do trabalho, na verdade, da avaliação, né? Será entregue até, né? No dia 22, no dia 22 de março, tá bom? Formato do trabalho escrito será um documento do Word, beleza? Vai ser... Lá embaixo vai ter assim, ó. Segue abaixo na próxima página o modelo de capa para o trabalho. Aí você vai enrolar lá no documento que está disponível no mural de vocês na Iônica. E você vai enrolar e vai ver o modelo da capa, lá bem direitinho, ó. Centro Educacional Armando Beira da Costa, Educação Física, Professor Jackson Lima de Assis, nome do aluno e a data, tá certo? É a cidade. Tá lá embaixo, o ano. Então, você vai pegar essa capa, Ctrl C, Ctrl V e editar, né? Editar no seu trabalho, tá bom? Colocando o seu nome, colocando a data certinha que você fez o trabalho. Então, galera, se você tem alguma dúvida, fica atento aí às próximas aulas, que essas dúvidas serão sanadas, tá bom? Eu vou deixar a distribuição para vocês lá no mural da Iônica, a distribuição dos temas, tá bom? São das regiões do Brasil as quais vocês vão fazer o trabalho. Já estou deixando disponível, tá certo? A avaliação na Iônica, para que você já possa começar a fazer a sua avaliação, para dar tempo, tá bom? Lembrando que a sua avaliação é de suma importância que você faça com muito esmero, né? Com muita afim, tá bom? Que você faça e dê o seu melhor na sua avaliação, pois a sua nota será de acordo com o que você fizer na avaliação, tá bom? Se você faz uma avaliação bem feita, com cuidado, com afim, realmente com muita vontade e aí a gente vê que está sendo um trabalho bem organizado, bem legal, bonito, né? Então aí você vai ter uma nota bacana, né? Vai ter o seu 10 garantido. Agora, se você fizer um trabalho contra uma partida não legal, com preguiça, mal feito, galera, não espere que você vai ter uma boa nota. Então, isso aí eu estou deixando bem claro já para vocês, tá bom? No mais, galera, bons estudos, bom trabalho, boa avaliação. Espero que tenha tudo certo, tá bom, galera? Tchau, tchau. Até a próxima.